É tão importante quanto, porque a gente tem muito essa coisa de transar só pra constar, sabe, assim, de intervalo da novela, aquela transa medíocre, besta, né, o bloco nem voltou ainda, ainda tá no comercial e você já acabou de transar, então, assim, né, eu falo, gente, você é boneca inflável? Eu não sou boneca inflável, se você quer dar essa, eu não tô confundindo com a rapidinha, rapidinha tem seu valor, não vamos, né, confundir as coisas, mas essa transa, só pra você botar o cheque, burocrática, pronto, transei, né, é, cara, tchau, vai se masturbar, entendeu, vai lá, vai se masturbar e a gente pode entrar em acordo aqui numa frequência lá que, na boa, o que realmente conta é a qualidade, mas não importa, ah, que seja uma vez possível, Mas que vai ser aquela transa que você vai tá lá, você vai tá dedicada, sua cabeça vai tá no ato, né, porque a cabeça da mulher voa muito e tal, então, fazer meio que uma troca, e pra ele é bom por todos os motivos fisiológicos e também pra aprender a retardar a ejaculação, então, muito homem acha, ah, tô com a ejaculação precoce, primeiro que a ejaculação precoce é entre 2 minutos e meio e 5 minutos, então, antes do... Isso é considerado... É, não, desculpa, a ejaculação precoce é antes, durante ou até a primeira penetrada, menos de 1 minuto. Ah! A média é 2 minutos e meio e 5, gente. Do homem conseguir segurar? A média do homem é 2 minutos e meio e 5. Depois que penetra? Aham. Nossa. É muito pouco, então ele precisa aprender a retardar, mas ele não tá com a ejaculação, isso é a média. Tá. Mas é na masturbação que ele vai aprender a retardar, porque lá, quando era criança, a mãe ficava, ô, meu filho, ó... Aí ele aprendeu um jeitinho de pegar. Ah, entendi. Pra conseguir antes da mãe chegar ali e pegar no flagra. Então você acaba, exatamente, então acaba viciando essa forma de... Então é importante pra ele aprender, por exemplo, a retardar a ejaculação e mudar o estímulo. Então se ele tá sempre vendo o filme da Amy, vai ver o da Mel, entendeu? Vai ver de alguma outra pessoa, de uma situação diferente, entendeu? Um estímulo diferente e também a forma com que você vai utilizar. Hoje em dia tem aquele, tipo, o egg, né? Aqueles... Texturas diferentes, né? Que é uma coisa bem pra gringo, né? Porque gringo que usa o creme, o brasileiro usa cuspe, né? Vai e... O gringo usa um creme, o gringo... É uma reeducação, mas é interessante, entendeu? É uma ótima ferramenta, um egg desse, um flashlight, alguma coisa assim, pra você trazer uma textura diferente, um estímulo diferente e exercitar essa retardação. E também, obviamente, os exercícios do perímetro.